Isto significa que hoje vou inventar um bocadinho. Passa o resumo do dia! Não gosto quando isso acontece, quer dizer que vocês já sabem mais do que eu. Vamos embora! Deixem-me lá para vos contar o que é que eu hoje vou fazer. Vou acompanhar uma equipa de Muay Thai, a Temple Team, num combate de Muay Thai. Ou numa cala, já não sei. E já estou atrasado. E não é uma boa ideia pôr uma equipa de Muay Thai à tua espera. Para lá Muay Thai! Ponto de encontro. Bom dia! Bom dia! Estão feliz tudo bem? Tudo pronto para a viagem, mas agora falta a coisa mais importante. um processo que se chama as pesagens. Obrigada! Agora, o processo de pesagem vai definir onde é que os atletas vão estar em que categoria. É para ser justo! Já foi a pesagem, momento tenso, tiveram que cortar a barba, mas está tudo bem. Ai Temple Team! Agora vai dar início o desfile! Estas são todas as equipas que vão competir. Ainda vão ser muitos combates! Let the games begin! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Eu passei muitos anos na capoeira, cerca de 4 ou 6 anos, adorei aquilo. Entre outras coisas, surf, ciclismo, snowboard, sei. E também passei depois por uns anos assim para o kickboxing. Adorei! E porquê que eu adorava este tipo de esporte? Porque para mim, para além de ser uma arte, é um escape, é desligar a cabeça naquele momento. Era tipo a minha ida ao psicólogo. É um meio de atingir o zen mental para mim. Nunca considerei este esporte de uma maneira tipo, epá, agora vou conseguir bater em todas as pessoas. Não, nada disso, epá, era um estado mental em que eu atingia assim, tipo, um estado assim muito pacífico. Não vão só para a minha palavra, vejam aqui pelos atletas. Epá, não faço, sinto-me bem, é aquilo que eu faço todos os dias, é... não sei explicar. Calmo, feliz, equilibrado, acima de tudo equilibrado. Epá, e a malta treina durante um ano, dois anos, resume-se a estes poucos meninudos. E aqui não interessa às idades, olhem só. Bem, mas se fosse na Tailândia era quando começassem a andar. O que muitas pessoas vêem nesta modalidade só vêem a parte da violência e da parte em que tudo magoas. Mas tem mais, tem a parte nobre, tem a parte cultural, tem todo o processo de preparação, tem o cheiro, o cheiro assim do bálsamo é uma coisa assim, tem o aquecimento, tem toda uma arte e tem uma técnica que, epá, é bonito. E que algumas pessoas, pelo menos não conhecem, não vêem isso. E que melhor maneira transmitir isso é em câmera lenta e imagens. Não importa a idade, senhora, estão ali a participar. Agora nós vamos já andando, porque os teus atletas foram eliminados. Há mais depois para a próxima, porque podem ter outras oportunidades. Olha, estão-me a ligar. Deixa-me ver quem é. 9-1, peraí, tenho mesmo que atender, peço desculpa. Estamos aqui no Nacional do Muay Thai. Viemos desafiar-nos nesta prova intensa de combate em rim e... não. Vamos esquivar um ganho de esquerda ao corpo. Direito. Parte 1. Direito, pode ser direito. Contra-ataque.